Uma proposta de emenda à Constituição pode retirar do Ministério Público o poder de investigar crimes, inclusive aqueles chamados do colarinho branco, e também os cometidos por agentes do Estado. Para debater esse assunto, Cidadania convidou Marcos Leôncio Souza Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, e Vinícius Gaíva Martins, secretário-geral da Associação Nacional dos Servidores do Ministério Público. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Primeiro, eu gostaria de perguntar aos dois o que vocês entendem pelo verbo investigar. Que investigação é essa que está em xeque? O Brasil vem pautando uma conduta funcional e baseada no perfil constitucional de Estado Democrático de Direito. E uma das presunções afetas ao Estado Democrático de Direito é justamente a apreciação e aplicação prática do chamado princípio da universalização das investigações, especialmente em matéria criminal. Portanto, no Brasil, hoje, não é só o Ministério Público ou a polícia que investigam em matéria criminal. Nós temos várias investigações muito bem conduzidas pela Receita Federal, pelas instâncias fiscais dos Estados, do município, da União. investigações que tratam também de matéria criminal, conduzidas pelas instâncias ambientais. As controladorias têm dado uma grande contribuição na investigação e apuração de crimes afetos à corrupção e à defesa dos direitos humanos. A imprensa investigativa, os conselhos municipais, estaduais, defesa do interesse da saúde, do interesse da corrupção, do interesse dos idosos, dos hipossuficientes, a defensoria pública, os advogados. Enfim, no Brasil, nós temos até mesmo a regulamentação que determina e regulamenta a investigação congozida por um detetive particular, que, eventualmente, pode conduzir à apuração de um fato que tenha repercussão criminal. Evidentemente, o senhor é contra a ideia geral desta proposta de emenda à Constituição. Agora, eu passo a palavra para o doutor Marcos, que é o presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, para que ele manifeste a posição contrária ao seu pensamento. O doutor Vinícius, ele colocou a questão da investigação no seu sentido geral. O ato de investigar, ele é inerente a qualquer ser humano. Qualquer pessoa pode fazer uma investigação. A PEC 37, ela fala especificamente da investigação criminal. Quando a gente entra na seara criminal, é claro que todos esses órgãos citados pelo doutor Vinícius realizam investigações de ilícitos administrativos, que têm reflexos que podem ou não ser crimes. Quando isso ocorre, quando essas receitas ou vários outros órgãos que o doutor Vinícius falou, quando eles detectam que há um crime, eles chamam a Polícia Judiciária para trabalhar junto, porque a Constituição Federal estabeleceu que cabe à Polícia Judiciária a apuração desses crimes. A única instituição que ela é resistente a trabalhar com a Polícia e realizar investigações sozinhas, paralelas, isoladas, é o Ministério Público. O senhor está acusando o Ministério Público, levantando a hipótese, pelo menos que o Ministério Público só nega dados das suas investigações à Polícia Federal. Não, o que eu estou dizendo é que o Ministério Público deseja que todas as instituições e órgãos forneçam para ele dados e informações para que ele possa realizar a investigação criminal. Só que ele deseja realizar essa investigação muitas vezes isoladamente, ou seja, ele não trabalha com a Polícia Judiciária, o que é absolutamente incompreensível, porque não há razão para o Ministério Público fazer investigações sozinhas, isoladas, porque não tem amparo legal, e deixar de lado a Polícia Judiciária. A Polícia Federal, por exemplo, ela trabalha com a CGU, trabalha com a Receita, com todos esses órgãos, nós trabalhamos em conjunto. O único órgão que, às vezes, nós conseguimos trabalhar em conjunto e outras não, é o Ministério Público. Isso é o que é, doutor Vinícius. Olha, me parece que esse discurso está um pouco afastado da prática, do dia a dia, das relações estabelecidas, não só com a Polícia, como o Ministério Público, como todas as instâncias de investigação. O Pódio Procurso de Processo Penal define, no artigo 39 seguinte, a dispensabilidade do inquérito policial para o exercício da ação penal e apuração de crimes. É bom deixar claro, especialmente a Polícia... Mas aí, desculpe interromper. Mas e quando acontece aqueles casos em que a gente, incompreensivelmente, nós, leigos, nós, espectadores, incompreensivelmente, não conseguimos saber por que determinados inquéritos ainda não foram aceitos, ainda não foram encaminhados pelo Ministério Público. Por que alguns têm a primazia de saírem lá do fundo da gaveta, irem para cima e outros ficam sem serem encaminhados para a Polícia? Não seria esse caso? Não, não seria esse caso. O Ministério Público, em todos os âmbitos, especialmente dos Ministérios Públicos dos Estados, tem compartilhado com a Polícia e trazido a Polícia para o desenvolvimento de atividades compartilhadas. sempre compartilhadas com a Polícia. O Ministério Público não estoura procedimentos autônomos de investigações, excluindo as demais instâncias que devem colaborar nos mecanismos de investigação por uma questão de interesse pessoal corporativista. É bom deixar claro que a PEC 37 estabelece um caráter exclusivicionista da investigação criminal, no sentido de, essa sim, afastar o Ministério Público e outras instâncias da investigação criminal. A investigação do criminal, a partir da aprovação dessa proposta de emenda constitucional, somente poderia ser conduzida por delegados de polícia. Essa é a opinião também que não podemos importar à Polícia Federal ou à Polícia Civil. Até porque aqueles agentes do Estado que realmente colocam a mão na massa, que conduzem as investigações, que fazem a apuração das provas, eles sabem da importância de ter essa ação articulada com o Ministério Público e com as outras instâncias, tanto é que os agentes da Polícia Federal e os escrivães da Polícia Federal, vinculados à FENAPEF, a Federação Nacional da Polícia Federal, dos policiais federais, são absolutamente contra a essa cisão e a essa exclusividade. Portanto, é um discurso que não se coaduna com a proposta trazida ao Congresso Nacional, de iniciativa de um delegado de polícia e que determina, sim, esta proposta, um retrocesso aos mecanismos amplos e desenvolvidos no Brasil ao longo de tanto tempo, para que nós possamos ter a efetividade da atividade de investigação criminal no país. O doutor Vinícius, por exemplo, ele está dizendo que a proposta da PEC fala determinadas coisas que não estão no texto. O substitutivo aprovado na Câmara, que é o texto que nós temos que discutir, deixa claramente preservado todas as instituições que estão no texto constitucional com a competência de investigar. Então, está lá expressamente no texto aprovado na Comissão Especial da Câmara que o Ministério Público terá suas investigações, inclusive aquelas que ele tem realizado de forma ilegal, convalidadas, tem a questão da CPI e de todos os órgãos do texto constitucional estão preservados. É o que está no texto da PEC. O privativo lá é exatamente aquilo que eu disse inicialmente. O Ministério Público realiza algumas investigações com forças policiais que não são polícia judiciária. Exemplo, polícia militar, polícia rodoviária federal, servidores policiais cedidos ao Ministério Público para realizar atividades de investigação dentro do Ministério Público sem a participação da polícia. E vamos ser muito claros, existem notícias, por exemplo, no Estado de São Paulo, no Ministério Público do Estado de São Paulo, temos casos que estão sendo investigados de 81 mil casos de interceptação telefônica feitos pela Polícia Militar do Estado de São Paulo, juntamente com o Ministério Público, com o absoluto afastamento da Polícia Civil do Estado. Nós temos casos em Santa Catarina de ações do Ministério Público com a Polícia Militar. Nós temos casos em Minas Gerais. A CPI das escutas clandestinas realizada aqui no Congresso Nacional detectou uma série de investigações onde o Ministério Público simplesmente tirou de lado a polícia judiciária, as polícias civis federais e passou a realizar investigações por sua própria conta e risco, às vezes utilizando servidores que não são qualificados, inclusive com incidentes graves, como temos no Estado do Rio de Janeiro, com crianças feridas durante uma ação de inteligência do Ministério Público do Estado do Rio, onde trocaram tiros com traficantes, ferindo transeuntes. Então, o que nós queremos nessa PEC é simplesmente dizer o que a Constituição, desde 88, já estabelece. O Ministério Público deve investigar com a polícia judiciária, ou seja, polícia civil e polícia federal, assim como fazem todos os outros órgãos, Receita, CGU e outros mais citados pelo doutor Vinícius. Doutor Vinícius, parece que a Constituição, não sou especialista, evidentemente, ela determina que o controle da atividade policial compete, o controle externo compete ao Ministério Público, correto? Sim. O senhor vê, de alguma forma, nessa PEC, uma tentativa de contestar essa, digamos assim, hierarquia não declarada? Não há uma relação de hierarquia, o modelo seguido pelo Brasil é um modelo um pouco diferente daquela tradição romano-germânica do direito continental europeu, em que a polícia trabalha diretamente vinculada ao Ministério Público, com ranços mais efetivos de hierarquia. É bom deixar claro que o trabalho da polícia, o trabalho da Receita Federal, o trabalho das instâncias ambientais, todos eles, no aspecto criminal, são dirigidos à produção de provas que são encaminhadas ao titular da ação penal, que é o Ministério Público, e assim é, em várias unidades, em vários exemplos de direito comparado, para que possa-se efetivamente aplicar a lei penal no Estado, ou seja, punir os criminosos. Estamos todos nós exatamente na mesma linha de atuação, exatamente no mesmo lugar. O que precisa no Brasil é desenvolver mecanismos de compartilhamento investigativo em que todos deem a sua parcela de contribuição. E a PEC vai contra esse desenvolvimento. A PEC é atentatória aos regimes democráticos de institucionalização de uma atividade de força-tarefa, de uma atividade compartilhada. Vou lhe citar um exemplo provinciano, ainda que possa ser. No Estado de Mato Grosso, onde eu sou titular de uma promotoria de justiça que atua exatamente na investigação de crimes praticados por policiais, nós temos um chamado GAECO, como nós temos promotorias de investigação criminal e grupos de combate ao crime organizado em várias unidades da federação. No GAECO, na lei que estabelece o GAECO, a lei complementar no Estado do Mato Grosso, prevê a presença do delegado de polícia, de agentes da polícia civil, agentes da polícia militar, oficiais e praças da polícia militar, e agentes do Ministério Público, membros e servidores do Ministério Público, num grande trabalho compartilhado, no sentido de se combater a criminalidade que ela tem, especialmente no estrado e região de fronteira. Pois bem, ao longo de todos esses anos, a polícia civil não participa dessa organização voltada para a satisfação do interesse da sociedade. Portanto, a proposta da PEC 37, ela é exclusivisionista. Ela estabelece um nicho de mercado, afastando todas as outras instâncias, centralizando a investigação criminal na polícia. Doutor Marcos, como ficariam as investigações do Ministério Público nessas investigações? Seria o Ministério Público dispensável? Não, de forma alguma. É importante que se diga que a PEC 37, ela defende a investigação colaborativa. O que a PEC 37 vem dizer? O óbvio do óbvio. Ela é até dispensável, porque a Constituição de 88 já estabelecia que o Ministério Público deveria investigar com a polícia judiciária. A PEC 37 só surgiu porque, desde 88 para cá, o Ministério Público tem realizado investigações isoladas, sozinhas, paralelas, sem amparo legal, ou utilizando de outras forças policiais que não a polícia judiciária. O Ministério Público deve, sim, investigar. Ele deve investigar juntamente com as polícias civis, juntamente com a polícia judiciária. Curiosamente, nenhum dos outros órgãos citados pelo doutor Vinícius está se insurgindo contra a PEC 37. Nunca vi alguém da Receita, do Ibama, se insurgindo contra a PEC 37. Apenas o Ministério Público. O Ministério Público desvia o foco. Na realidade, o que nós queremos combater é essa investigação isolada do Ministério Público. Nós queremos a investigação colaborativa, que ele trabalhe com a polícia. O Ministério Público, como você disse, faz o controle externo da atividade policial. Então, necessariamente, os dois têm que trabalhar juntos. Polícia e Ministério Público. Nenhum óbice, nenhuma objeção da Polícia Federal. De forma alguma. De forma alguma. O que nós não conseguimos compreender é a razão do Ministério Público escolher aquelas investigações que ele quer investigar com a polícia e aquelas investigações que ele quer investigar sozinho. Isso é que a sociedade não consegue compreender. Existem essas investigações que são conduzidas sem a autoridade judiciária competente? A autoridade policial? Existem investigações conduzidas justamente porque o Ministério Público visa sofrer um déficit de investigação criminal, especialmente naquelas matérias que tratam interesses mais sensíveis da sociedade e que a polícia, não mais das vezes, se ressente de influxos políticos dentro da sua atividade para investigar. Vou citar um exemplo. Em todo o Brasil, no interior do Estado... Vamos pegar o exemplo do Estado do Piauí. É o Estado do senhor, né, doutor? Sim, sim. No interior do Estado do Piauí, nós temos uma estrutura policial montada, ou mais das vezes, em natureza deficitária, que merece todo o respeito, toda a atuação, inclusive do Ministério Público, na defesa dos mecanismos de estruturação e desenvolvimento de atividades policiais para investigações, por exemplo, de um crime praticado pelo prefeito lá no interior do Piauí. Eu pergunto, é muito constante nós, promotores de justiça, recebermos visitas do delegado de polícia local dizendo o seguinte, doutor, se eu instaurar esse inquérito policial... Que a autoridade política está bloqueando o... Exato. A ação saneadora. A polícia é diretamente vinculada ao Poder Executivo. A polícia, no mais das vezes, não tem condições políticas e não tem um número de prerrogativas e de garantias que os membros do Ministério Público têm e que constantemente compartilha com os delegados de polícia para que possam resolver. Certamente não estamos falando da Polícia Federal. Certamente não estamos aí incluindo a Polícia Federal. É, mas a realidade é que a Polícia Federal atua no âmbito muito restrito de defesa dos interesses da nação. Ela atua no âmbito de defesa dos interesses onde há bens, serviços, interesses da União ou quando há crimes trans entre estados ou transnacionais. A grande competência, a grande atividade da polícia brasileira atua realmente é daqueles crimes rotina, diários, em que efetivamente tem a competência residual das polícias dos estados. Me permita então, já que foi citado o meu estado, o estado do Piauí. Eu acredito que não existem instituições acima do bem e do mal. Se as polícias têm suas dificuldades, não é diferente com o Ministério Público. O chefe do Ministério Público é escolhido pelo governador do estado. Os membros do Ministério Público que participam dos quintos dos tribunais são indicados pelo chefe do Poder Executivo. Inclusive alguns que chegam a esses postos de forma não muito republicana, mas isso não vem ao caso. E nós temos também a mudança de comarcas, onde alguns promotores rapidamente conseguem chegar nas capitais e outros nem tanto. Então, a influência política e a influência econômica está nas polícias civis, na Polícia Federal, em qualquer instituição, no Poder Judiciário. Todos estão sujeitos ao poder político e econômico. Devemos combater isso juntos. Então, ao invés do Ministério Público querer exercer a atividade da Polícia Judiciária, ele deveria somar esse forço e dizer o seguinte, vamos combater essa influência política, vamos fortalecer a Polícia Judiciária. Quando o Ministério Público passa a realizar a atividade da polícia, ele desprestigia as polícias. As polícias civis estaduais precisam do apoio do Ministério Público. Elas estão com dificuldade de pessoal, estão com dificuldade material. O que o Ministério Público faz? Investiga sozinho, investiga com a Polícia Militar, ao invés de defender a valorização das polícias civis. Nós não vamos chegar a um acordo pelo visto aqui. Os pontos de vista são completamente, são diametralmente divergentes. Só posso dizer que, eu não tenho procuração para isso, evidentemente, que em nome da população nós gostaríamos que os dois órgãos se entendessem perfeitamente. Porque nos últimos tempos nós alcançamos um nível de apuração de crimes, sobretudo do colarinho branco, que tem surpreendido, e, sobretudo, depois de um longo período obscuro de ditadura aqui no país. Agradeço mais uma vez a presença de vocês aqui no estúdio. Cidadania recebeu Marcos Leôncio Souza Ribeiro, presidente da Associação Nacional dos Delegados da Polícia Federal, e Vinícius Gaíva Martins, secretário-geral da CONAMP, Associação Nacional dos Membros do Ministério Público. Mande suas críticas e sugestões para o nosso programa. Para baixar uma cópia via internet, o endereço é o mesmo, www.senado.leg.br.tv Obrigado pela audiência e até a próxima.